Boa noite Lisboa! Boa noite Liberais! Isto é uma estreia, falar no intervalo de um jogo e tentar pôr uma coisa que eu acho que tinha para aqui 40 ou 50 minutos encaixá-las em 4 ou 5. Mas a Angelica já disse o principal, bem-vindos ao 2º Real Liberal se vocês bem se lembram, o ano passado já tivemos a ocasião de estar aqui todos juntos a celebrar a alegria de estarmos juntos, a lutar pelas nossas liberdades individuais e vamos fazer disto uma tradição porque os santos populares são a ocasião ideal para mostrar a todos que os liberais são os maiores abandos da liberdade. Muito obrigado por terem vindo. E como é uma celebração de santos eu hesitei em falar de coisas tristes mas não posso evitar, até porque isto também é uma celebração da liberdade, da liberdade individual, mas também da liberdade com responsabilidade de vos dizer que apesar de ser uma ocasião alegre e depois vos mostrar que não só não há almoços grátis como também não há sardinhas no pão grátis, vão ter que gramar com um sermão um sermão parecido com aquele que o padre António Vieira disse que Santa Antónia fez aos peixes. Mas este é um bocadinho mais curto. Qual é a parte menos agradável desta conversa? É o paralelo que nós há um ano estávamos sozinhos a defender as liberdades individuais, a dizer que aquilo que eram medidas de confinamento e de restrição eram excessivas para aquilo que estava a acontecer, que estavam a causar danos enormes à saúde mental, à economia e à nossa sociedade como um todo e na altura estávamos sozinhos e fomos apelidados de irresponsáveis. Mas eu tenho que lhes dizer que o futuro mostrou que nós não fomos irresponsáveis. O futuro mostrou que tínhamos razão e que os irresponsáveis são outros. Irresponsáveis, por exemplo, são o Governo e o PS, que não reconhece ainda hoje o impacto dramático dessas medidas excessivas e sem base científica. Irresponsáveis são o Governo e o PS por nos dizerem que o excesso de mortalidade que assistimos em 2020 não tiveram nada a ver com as medidas que politicamente decidiram tomar. Irresponsáveis são o Governo e o PS por não admiterem que houve um efetivo fracasso na gestão do SNS e que na altura tivemos uma Ministra da Saúde cuja competência é altamente questionável a dizer coisas como o que é preciso é recrutar médicos que sejam mais resilientes. Esses foram os irresponsáveis, foi o Governo e foi o PS. Mas não parou. Continuam a ser irresponsáveis o Governo e o PS quando ignoram todos os relatórios que todos os anos falam do déficit da resposta da atividade cirúrgica ou da atividade assistencial do SNS. Ainda na quinta-feira saiu mais um relatório do Tribunal de Contas a dizer que há lacunas nas consultas, nas cirurgias, nos métodos de auxiliares de diagnóstico, nos testes e estamos hoje a viver as consequências dramáticas dessas faltas. Irresponsáveis ainda são hoje o Governo e o PS, que acabaram com PPPs um pouco por todo o país. Só sobra uma. Em poucos meses todas essas PPPs passam de centros de excelência para unidades cheias de problemas. Basta olhar para o que se passou em Braga há ano e meio ou o que se passou em Loures. No Beatriz Ângelo há quatro meses. Há quatro meses que acabou o gestão PPP e já há grávidas de serem enviadas para outro sítio por falta de anestesistas na obstetrícia. Isto não é admissível. Irresponsáveis é o Governo. Irresponsável é o PS. Ainda por cima, irresponsáveis por cegueira ideológica. Porque mesmo perante todas as evidências continuam a achar que não é recorrendo a todos os recursos que existem, no privado, no cooperativo, no social, no público também, para acabar com as listas de espera. Já que hoje, a única coisa que é verdadeiramente universal no nosso sistema de saúde não é ser atendido. A única coisa que é universal é ter acesso às listas de espera. Isto sim é irresponsabilidade. E o PS continua a não admitir que precisa dos privados e do setor social para que finalmente haja um médico de família para cada português. É mais uma promessa de António Costa. Esta não só não vai ser cumprida, como saiu milagrosamente do programa eleitoral do PS e do programa do Governo para esta legislatura. Desapareceu. Já desistiram. Há um milhão e trezentas mil pessoas sem médico de família e não fazem absolutamente nada para resolver este problema. Irresponsáveis são o Governo e o PS, que sabem, sabem o estado de total degradação do SNS. Mas não sabem como resolver o problema, limitam-se a despejar dinheiro para dentro do sistema e dizer agora que vai ser, quando continuam a haver casos gravíssimos de limitações, encerramentos, não atendimentos, em Almada, em Lisboa, em Setúbal, em Torres Vedras, em Leiria, em Faro, em Leiria. Em Leiria já tinha dito, mas foi muito grave, digo duas vezes. Em Penafiel ou nas Escadas da Rainha, onde na passada quarta-feira morreu um bebê porque a urgência da obstetrícia estava encerrada. Isto não é admissível. Os irresponsáveis são o Governo e são o PS. Até porque mantêm em funções a Presidente do Centro Hospitalar do Oeste, que perante esta tragédia sem nome, não tem mais nada a dizer do que foi uma circunstância muito desagradável. Desagradável é ter que ultrar um Governo destes, uma responsabilidade destas, do Governo e do Partido Socialista. Meus caros liberais, há um ano estávamos sozinhos contra estas limitações excessivas e fomos os primeiros a alertar para esse problema. Temos sido, aliás, os primeiros a alertar para uma série de problemas. Isso significa que somos os primeiros, somos sozinhos, até que todos acham que temos razão. Demora o seu tempo, mas já estamos habituados. Fomos os primeiros a alertar para a dramática falta de crescimento em Portugal e a falta de oportunidades que isso acarreta. Agora todos nos dão razão. Fomos os primeiros a alertar para a autêntica loucura que é, com as nossas carências, enterrar 3.200 milhões de euros na TAP. Agora todos acham o mesmo. Fomos os primeiros a alertar para as tendências hegemónicas da maioria absoluta que o PS agora conquistou. Agora já muitos acham o mesmo. E fomos também os primeiros a alertar. Os primeiros a alertar para este caos que se verifica nos serviços públicos, na saúde e noutros que eu já vos vou mencionar. Porque além de não fazer ideia de como pôr o país a crescer, está provado que o PS não faz ideia como a digerir os serviços do Estado e aqueles serviços que mais falta fazem às pessoas. Agora, ao contrário de outros, a iniciativa liberal e eu próprio não ficamos à espera do caos para levantar o problema. Falámos disto a tempo. Há mais de um mês e meio, há quase dois meses, que estamos a falar neste estado de gradação e todos ficaram à espera destes dramas que tivemos nos últimos dias para reconhecer que há um problema gravíssimo nos sistemas públicos, a começar na saúde. Mas não é só na saúde. Não é só na saúde que o PS não sabe o que está a fazer e que há problemas gravíssimos de incompetência. Porque o Governo e o PS são incompetentes na educação. O plano de recuperação de aprendizagens, ninguém sabe como é que está, ninguém faz ideia se está a recuperar alguma coisa e toda a gente não subia para o ar. Entretanto, já se sabe, na educação, que no próximo ano há mais de 100 mil alunos. Reparem na gravidade disto. No próximo ano há mais de 100 mil alunos que não vão ter o seu quadro de professores completo por falta de professores. Isto é de uma irresponsabilidade e de uma incompetência atroz. O Governo e o PS também são incompetentes na segurança social, onde há pessoas que esperam mais de um ano para saber se têm direito à reforma e se podem reformar, porque os serviços não conseguem validar os dados. O Governo e o PS são incompetentes até nos institutos de medicina legal, imaginem isto, onde se chega a esperar duas semanas por uma autópsia. Isto é incrível. Nem depois de morto se consegue escapar à incompetência do Governo e do PS. Deixe-me só darmos mais um exemplo. O Governo e o PS são incompetentes no SEF. São incompetentes no SEF porque aprovaram uma extinção atabolhoada só para proteger as asneiras do ministro Cabrita e agora já adiaram essa extinção duas vezes, a última delas sem prazo qualquer. E o que é que temos? Temos aquelas desfilas inacreditáveis no aeroporto porque o serviço não tem funcionários. Temos processos de alteração de residência ou de alteração de trabalho que não andam porque não há funcionários. Num país precisa de mão de obra como pão para a boca. As alterações do SEF não andam. Isto é inacreditável. E até os famosos vistos-golds estão absolutamente parados desde janeiro porque resolveram que era uma coisa que precisava de ser revista. Precisamos deste investimento de estrangeiro como nunca e o SEF não funciona. Também são incompetentes na economia. O Governo e o PS não fazem ideia como há de pôr o país a crescer, já vos tinha dito. E porque para António Costa o pouco chingue basta para não estar exatamente no caldo da Europa se tiverem penúltimo ou antepenúltimo, para ele chega. Pois eu daqui digo para a Iniciativa Liberal, estar em último ou antepenúltimo ou antepenúltimo da Europa não chega. A nossa ambição é maior, Portugal tem de crescer e para isso tem de ter políticas liberais. Porque sem esse crescimento não há oportunidades. E o que é que acontece? Sem oportunidades pensamos diretamente de ter a geração mais qualificada de sempre para a geração que é aquela que é mais obrigada a emigrar sempre. O PS e o Governo também são incompetentes no PRR. Muita atenção a isto. É um alerta que vos deixo aqui. Daqui a poucos meses vamos estar a dar razão. Porque eles são incompetentes na gestão do PRR da maneira como desenharam, mas são bastante competentes a favorecer os amigos e a criar a hegemonia do aparelho de Estado. Portanto, muita atenção a estes anos de fundos europeus abundantes. Porque o PRR não só está mal desenhado, como a sua execução começou mal, começou lenta, está muitíssimo atrasada. Em março, o montante de dinheiro que tinha chegado às empresas privadas eram, acredita neste número, 100 mil euros. Não dá para um caminhão-tir. Era o montante que tinha chegado às empresas privadas. E se não arrepiamos caminho na execução e no controle destes fundos europeus, vamos estar mesmo perante uma oportunidade perdida. Ana, a iniciativa liberal, nós não deixaremos que isso aconteça. Para quem possa achar que eu estou a exagerar quanto à irresponsabilidade e à incompetência do Governo e do PS, basta notar estes três factos simples relativamente a 2022. Em 2022, Portugal vai voltar a bater recordes de carga fiscal. Para quem ainda não sabe, vocês vão pagar mais impostos este ano do que nunca. Portugal vai voltar a bater recordes de despesa pública. Nunca o Estado vai gastar tanto dinheiro como este ano. Portugal vai voltar a bater o recorde do número de funcionários públicos. E então, com mais impostos cobrados, com mais despesa pública, com mais funcionários, temos os piores serviços públicos que há demória, se isto não é demonstração de irresponsabilidade, se isto não é demonstração de incompetência, eu não sei o que é. Meus caros liberais, vamos ver se a seleção dá voto ao resultado e deixo-vos só com esta ideia. E desculpem o discurso que é menos adaptado aos santos populares, mas nós, liberais, temos a obrigação de denunciar estas irresponsabilidades, estas incompetências do Governo e do PS. E é a nossa obrigação nunca esmorecer, nunca desistir, fazer um escrutínio absoluto a esta maioria absoluta do PS. E demonstrar aos portugueses que a alternativa que pode devolver-nos esperança é a alternativa liberal. Porque o que fica claro destas palavras, espero que fique claro destas palavras, é que o socialismo não funciona e, certamente, não faz falta a Portugal. Ao contrário, o liberalismo funciona e faz falta a Portugal.